Boa tarde, boa tarde, olha aqui ó, mais uma vez pessoal ó, palco do momento aqui ó, Marcolândia pessoal, Marcolândia tá bem aqui ó, bem aqui assim Marcolândia já ó, bem aqui tá, olha ó, nós viemos de cá ó, alô meu querido, nós viemos de cá ó, tá, de Jaicóis, e estamos aqui em Marcolândia, Marcolândia aqui conhecido pessoal, com essa energia eólica aqui ó, tá, dá pra vocês verem ali as torres ó, um monte de torres que tem, tá vendo ó, é, eu parei aqui debaixo desse pézinho de Cajú, aqui, tá, nós estamos parados aqui, debaixo do pé de Cajú, tirei aqui uns Cajuzinho, tá, nós já comi aqui bastante Cajuzinho já ó, tem mais alguns aqui que eu vou levar pra nós comer no caminho ó, aqui debaixo desse pézinho de Cajú, estamos aqui ó, né, descansando um pouquinho né, como sempre, o Ala já pegou o celular pra jogar um pouquinho também ó, tá, e é isso aí pessoal, inscreve no canal, nós acompanha na nossa viagem aí, tá bom, deixa o seu like, compartilha nesse vídeo de hoje, tá, é isso aí, tamo junto e misturado, abraço.